Ao longo do programa, você vai perceber que este processo de busca da fertilidade fica cada vez mais claro, à medida que você entende o que acontece com o seu organismo e como lidar com ele. Você ganha uma autonomia que te permite ser muito mais livre. Quando você sai de uma postura passiva, que depende 100% de uma prescrição médica, de um parecer médico, de uma conduta profissional, para uma postura ativa de alguém que entende e sabe o que acontece com o seu corpo e entende principalmente que a chave para as mudanças está nos seus hábitos. Você ganha então todo o poder sobre a sua fertilidade e entende que ela sempre esteve muito mais perto do que você era capaz de imaginar.